Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sulink. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para você como comprar e ter acesso a um curso da Sulink. Então, você está aqui na página da Sulink, sulink.com.br. Entra aí, faz o seu login, faz o seu cadastro. Você precisa ter uma conta aqui na Sulink para você conseguir acessar e comprar, fazer downloads, enfim, uma infinidade de conteúdos que a gente tem disponível aqui no site. Os nossos cursos são disponíveis aqui nesse site mesmo, não é em outra plataforma. Então, quando você está aqui acessado, você clica aqui em Ver Cursos. Ele vai abrir a nossa listagem onde a gente tem os cursos disponíveis. E eu vou nesse curso Master aqui, que é o nosso curso principal. Vou ver mais detalhes sobre ele. Ele vai carregar aqui a página com várias informações. Tem informações aqui sobre as aulas, né? Então, tem muita aula, muito conteúdo. Você consegue ver aqui especificamente cada módulo e aula, né? Tem algumas informações aí. Lembrando, nossos cursos todos têm certificado de conclusão, né? Garantia de reembolso. Então, se você ver, pô, não é isso que eu quero, tal. Dentro de sete dias, você consegue fazer o reembolso. Você tem acesso aqui por um ano. Então, você olha aqui todos os detalhes de informações aqui, para você poder ir comprar com segurança, né? Tem aqui os valores. Você pode clicar aí em comprar agora. Esse produto vai ser adicionado no carrinho. E aí, você poder fazer o pagamento, né? Então, perceba que aqui a gente tem a opção de cartão de crédito e o Pix, né? Então, você pode pagar com cartão de crédito parcelado aí em até 12 vezes, né? Ou pode pagar aí Pix QR Code. E aqui a gente está com uma opção para teste aqui, que é o Pix tradicional. Só para a gente poder liberar aqui e fazer as informações, né? Mas você aí vai conseguir fazer o pagamento automatizado, em que ele já vai liberar para você aí poder acessar o conteúdo, né? Então, depois que você fizer o pagamento, você vem aqui, ó. Minha conta. Aqui nessa minha conta, é onde tem todas as informações aí que você tem com a Sulink, né? Então, se você tiver alguma impressora para manutenção, fizer alguma compra, equipamento, né? Comprou algum arquivo e downloads, curso, assinatura ou chave que fica tudo disponível aqui na sua conta, né? Esse pedido, se eu vier aqui, ó, em minhas compras, já foi efetuado o pagamento, ó. Está aqui, ó, pagamento aprovado. Eu posso clicar aqui para ver o pedido, ó. Então, ele mostra aqui, ó, comprei o curso e tal, né? Beleza, está pago, tudo certinho. Se for no cartão, vai aparecer aqui as informações do cartão. E aqui, agora a gente vai vir aqui em cursos, ó. Perceba que ele está até piscando aqui, né? Porque, opa, tem alguma coisa disponível aqui, né? E a gente vê, ó, aqui já tinha um curso que já está inspirado, né? Que ele pode renovar para continuar assistindo. E tem o curso que a gente acabou de comprar aqui, ó. E está disponível, né? Perceba que está feito aqui zero de 107 aulas, né? Então, conforme tiver as aulas, vai aparecer aqui as informações. E você clica aqui em acessar. Quando você acessa, ele vai aparecer aí todo o curso para você, né? Então, já está aqui disponível, ó, várias aulas, comentários. Tem aqui as aulas para você assistir. Então, você assistiu uma aula? Ah, gostei da aula. Clique em gostei. Ah, vou, já concluí essa aula. Marca ela como concluída. E aí, você vai para a próxima aula, né? E assim vai indo. Assiste aqui as aulas. Leia aqui os conteúdos, né? Temos, às vezes, alguns arquivos para download. Enfim, são vários conteúdos que a gente tem aqui para você conseguir aí assistir, fazer o seu curso, obter esse conhecimento. Então, se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. O nosso WhatsApp, eu vou deixar na tela aqui, é o ddd4140637072. E acessa o nosso site, que é o www.sulink.com.br. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.